E aí O recado de minha sobrinha Bruce Lee Minha sobrinha Marcelo, aquela pequeninha que tomou choque, chorou, você lembra? Vai lá! . . . . . . . . eu tenho um canal é o meu canal tem 3 vídeos é uma bosta é a caridade pra ajudar? é a mesma bosta é a mesma bosta não sei que nossa até logo game patrocínio game a melhor loja de jogos e maior assistência técnica de games e notebooks do Brasil o jogo que eu falarei hoje é cash band corno já jogaram? não não esse jogo é uma remasterização o que significa remasterização? é refazer tipo remasterização são 3 jogos em um foram refeitos pegando o playstation 1 e deixaram o gráfico animal são jogos legais pra cacete pra mim quando ela lança jogo não tem que lançar HD tem que fazer isso aqui isso aqui a Nintendo deveria fazer tem que lançar Mario 64 todo refeito isso vale a pena ter é 3 jogos em um eu achei sensacional qual a nota você dá? 10 qual a nota você dá? 45 a nota? a nota? acho que vai ser um 5 10, 45 e 5 a média é 8.5 a nota em mãos pro logo 8.5 vale muito a pena são 3 jogos em um e está vendendo a preço de banana aonde está vendendo a preço de banana aonde? na Marisa na Marisa tirando a Marisa está vendendo a preço de banana na Game Tech Sony quem já vai dar Game Tech Sony levanta a mão eu mentira da é barato Game Tech Sony feliz Game Tech Sony Game Tech Sony Game Tech Sony Game Tech Sony tio Ricardo que jogo você vai indicar hoje? eu vou indicar qual jogo? eu vou indicar o Dragon Wank ooooooooh que você pode jogar direto e de graça no Facebook ooooooh e o legal do Dragon Wank é o modo cooperativo ooooooh ooooooh eu vou jogar esse jogo tudo que vai ser legal tudo que vai ficar no mercado todo mundo vai ficar eu vou ficar famoso vou ficar vendendo esse jogo outro diferencial é que ele é um RPG com história e um sistema de combate sensacional aaaaaaah eu não sabia disso não acredito tem os gráficos sensacionais dia 18 de Julio isto é hoje que lançou esse vídeo vocês poderão falar com a gente lá no jogo fica ligado no post do Facebook e aqui na descrição como vai ser isso aí eeeeeee volta para o passado o de volta para o passado é Spider-Man The Video Game é esse jogo que vocês ainda estão vendo ai é um jogo artigo da época do tio do Homem-Aranha é toda hora que tinha até um namor a gata negra o Hanky Eye lá o arqueiro o Homem-Aranha grandão na terra é um jogo que tá certinho da época que a gente jogava flip-perama sabe que é um flip-perama? não sei o que que não tem problema? eu não sei é que é tipo uma caixa cheia dos botões essa caixa cheia dos botões essa caixa cheia dos botões nós estamos vencendo que o iKate não se mostra logo NOOOOOO eu vou comprar na loja de americanas 100 loja de americanos que não é vai comprar na Game Tech e Sonic tem o nosso iKate tem mais de 11 mil jogos quem quer ter o iKate se mostra logo EEEEEEEE nessas pernas comem com essas po**** para de chão saco pula gostoso da semana a gostoso da semana é do jogo TETEN 7 que é uma vampira que é uma feitola grana calma que eu vou explicar que que é gostosa o que que é a peitola? o que que é a peitola grana? se você vai na piscina a mulher boia para que ela é gostosa dá para pegar a boia e cá Fazendo um barulhinho de bexiguinha, sabe? Fuii! Então, a nossa nova semana é a Elisa, a vampira do Tekken 7! E agora a Ana da Cartinha dos Baixinhos! Vamos ter você mesmo com a viola do Zé Flippi! Eu quero que vocês falem, no canal do Youtube vocês tem alguma crítica. Pode começar com você, Luiz. Qual o canal que você vendo gosta? Eu não gosto de Resendível, porque é tipo coisa retardada, fica mexendo em amoeba. Aí o cara vai de minha casa. Se o cara vai na sua casa, você não grava, você chama a polícia, é verdade. Aê! Marcela Pioló, qual o canal que você quer dar uma crítica no Youtube? Eu gosto do Youtube, porque ela é muito... ela é muito santa. Oi gente! Mas você não gosta? Não, eu não gosto! Mas um dia você vai pegar minha conversa. Você tem uma inveja, viu gente? Qual o canal que você quer xingar? Eu não gosto de... Ataquece! 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 Minha lenda, Juliane! Meu time são as mulheres pequenininhas. Elas podem trocar, então o Fred tá sócido! Gente, imagina que esse daqui é como um Nindias, vocês tem que pegar uns com o cara de Satanás, porque esses são os melhores. Hum... Esse é o time das meninas, esse é o time das meninas. E o da direita é o do Fred... Tá valendo! Ataquece! 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 A gente já foi jogado! Não, eu não sei! Só que você se bateu! Vai! Quem pegou o quê? Eu. Não, 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 não! Vai pra trás, vai pra trás! Vai pra trás! Segura e vai pra trás! Segura e vai pra trás! Não vai dar, não vai dar! A prisão segura! Fala aí, tio Ricardo vai ganhar pro Castigo Homem Arranha? É, vai ganhar, né? Aqui, ó, já falei, já falei, já falei tudo. Castigo Homem Arranha! Esse vídeo foi feito por idiotas, não tente fazer essa merda em casa. O castigo é muito simples, quando eu falar já, vocês três vão voar aí, tio Ricardo, é o Homem Arranha, com suas amigas Mary Jane. É pra arranhar, pra ficar machucado, se não machucar, vai de novo até machucar. Ele faz dele, vocês vão atacar e vão buscar, entendeu? Tipo, roda, roda, jiquitinho. É, tá bom. Cinco, quatro, três, dois, vai! Não, Mano, Mano. Eis, foi. Hormococo Games Bestial de Férias E vocês dizem que aqui nenhum criança se machucou Apenas os T-Deals, então dê seu like Não esqueçam de mandar um presente para os caridadas Se inscrevam no canal e compram os seus jogos Prevenidos da Game Tags Home Um palma pra vocês É o que que eu falo? Obrigado, Sul-Americana e Abra KW pela fantasia É... Obrigado, Lares Americanos E aí